é um primeiro erros os objetivos não são realistas não são realistas se os seus objetivos não são realistas será será muito difícil alcançado se é muito difícil alcançar esses objetivos porque não é realista isso realmente desperta testar a sua motivação é melhor ter metas que metas mais realista que que você for que você sim se sinta confiante confiante de que pode alcançar diz que pode alcançar você tem que sentir que ela é realista realista sua motivação permanecer mais alta nessa situação portanto não tente a atingir metas quase impossíveis se você está na está na casa 250 e você está acima do pesos não é realista querer não é realista querer que você seja a próxima grande estrela do esporte mundial é porque é seguir a metas financeiras e não de rudeza não é bom seguir metas financeiras mas não de rudeza o caso não não tão precisa pegar é muito é que eu sei é simples de 50 anos de acima do peso não é realista buscar um passo desse não é e quando você define de metas em realistas em realistas ele tente ele ele realmente teste a tua motivação e a probabilidade é que era não é então é que era fracasso que era fracasso isso é só você tem que tem uma meta que eu tinha meta e grande esteira de vídeo do filme de carreira você tem 50 anos assim que 50 anos e tenta isso é sério zé a gente tem que ter que ver se você tem 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 que ver se 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 tem que ver